Eu quero que você conheça agora o Pouso Alto Tiradentes, um lugar muito interessante para você ficar na cidade histórica. Ele fica perto da estação ferroviária, perto do centro também, e dentro do Espaço Libertas, um local de cultura e arte de Tiradentes. É isso mesmo. Você tem lá no Espaço Libertas, restaurante, você tem uma cervejaria e todo um clima que leva a essa cultura centenária da cidade histórica. O Pouso Alto Tiradentes é muito charmoso, tem um café da manhã excelente e você fica muito bem lá para conhecer toda a região. Então, a dica da aviação Cipó para você em Tiradentes é também o Pouso Alto, um lugar super interessante para você conhecer Minas Gerais.